Seu DNA é a sua essência. Tudo aquilo que faz você ser único e que define novas possibilidades, novos olhares e novas atitudes. Sua essência é estar no lugar certo? More no Taquarau, um bairro completo, rodeado pelo bem-estar e muita praticidade. Sua essência é curtir cada momento? Aproveite o lazer dentro, com todas as opções que só o DNA oferece. E fora, com tudo que só o Taquarau tem. Sua essência é ter um espaço todo seu. Então, sinta-se em casa. DNA Taquarau. Sua essência é viver bem.